Oi, gente! Eu tô aqui na mesoclínica, sentada aqui, ó, na cadeira do Dr. Tadeu Martins, porque hoje a gente vai mostrar pra vocês o meu Universal Peel. Eu já fiz o Universal Peel há uns três anos atrás e hoje eu vou fazer com o Dr. Tadeu Martins, que o meu já tá vencido. Dr. Tadeu, vamos falar um pouquinho do Universal Peel, quais são as vantagens, eu tenho que prender o cabelo, né? Eu tô sendo corajosa, porque eu tô aparecendo aqui totalmente sem maquiagem, de cabelo preso. Bom, o Universal Peel é um peeling simples de fazer e simples de receber, porque ele não te tira das... Das atividades, né? Das atividades do dia a dia. Vai, faz o peeling, vai fazer, a carne vai fazer o peeling e vai trabalhar. Continua o normal. Vai trabalhar hoje o dia todo, normal. A pele fica levemente amareladinha, só no primeiro dia, e amanhã de manhã vai lavar o rosto e vai seguir as atividades. E na semana que vem nós fazemos a segunda etapa do peeling. Então, vamos fazer ele em duas ou três etapas de acordo com a necessidade. Pode ser uma hoje, uma na semana que vem e outra é um mês depois. Se nós fizermos três, nós estamos fazendo um peeling profundo. Da outra vez que eu fiz, eu fiz duas. Fizesse duas, exato. Mas também foi há três anos atrás. Exato. Três anos nas costas, mas faz diferença. Mas não vai, não vai fazer isso. Eu sou necessário de Deus. Então, ele é um peeling que pode fazer sentado, sem anestesia. Nós vamos fazer uma pequena limpeza na pele com acetone alto. Eu vim totalmente sem maquiagem, com o rosto lavado. Exatamente, tem que ser. E depois nós vamos passar com o cotonete, a gente passa o material do peeling, passa o creme por cima para estabilizador e ela vai para casa. Poderão ver que não tem nenhum tipo de... E a pele fica muito mais sensível depois? Sujeita a alergias, dermatite? Não, não dá alergia. Vai ter, claro, uma irritação na pele. É normal, o que é normal dentro de um peeling, né? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Ele é aplicado com cotonete? Com cotonete, tem que ser uma camadinha bem fininha, o cotonete é enrolado sobre a pele. Isso vai tirar manchas, eliminar arrugas finas. Arrugas finas, melhorar a textura da pele. Sim, a qualidade da pele fica outra, né? Tá, e daí eu deixo isso na pele até amanhã. Até amanhã de manhã. E amanhã de manhã eu lavo o rosto normal. E daí eu posso me maquiar normal para as minhas atividades, ir no salão, secar cabelo, tudo normal. Sim, tudo normal, para secar cabelo, a vez que não se... Sim, vou botar o secador no rosto. Exigir um pouquinho. Agora a gente coloca o creme estabilizado. Então já acabou a aplicação? Já acabou a aplicação. E não vou me errar? Nós vamos colocar um creme estabilizador. E quando a gente faz o profundo, doutor Cadeu, ele também é o mesmo tempo de aplicação? Não, aí é bem mais demorado. Demorado. E eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito de ir no dermatologista, de usar cremes. Eu sou muito displicente nessa questão. Embora não pareça, né? Mas só. Se tu for na minha penteadeira, tu vai ver que eu só tenho maquiagem, eu não passo nem creme de rosto. A única intervenção assim para a pele que eu fiz foi aquele universal fio, só. E ele faz também quase que uma blefar química, não é? Que o senhor tinha explicado. Aí quando a gente fizer a segunda, ao invés de eu rolar o cotonete, eu passo. Direto. Exatamente, eu esfrego o cotonete. Aí dá para fazer uma blefada por química. E a gente confia 100% no trabalho do doutor Cadeu, senão eu nem teria me expondo aqui e mostrando.